Boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentar o Dr. Ramos Orta, o Presidente do Instituto Politécnico de Beja, o Presidente da Câmara Municipal de Beja, o Subsecretário Executivo da CBLP, o Presidente da Conferência Federal da CBLP, o Presidente da CBLP, o Presidente da CBLP, o Presidente da CBLP, o Segunista da Indústria e Comércio, o Inébissal e todos os mais representantes. Não é preciso muitas palavras. Este evento é mais um evento de reconhecimento do Parque Instituto Politécnico de Beja, enquadrado na organização do Fórum da União dos Deportadores da CBLP. E eu, quando, em Timor-Leste, há 15 dias atrás, tive um pequeno almoço com o Prémio na Mola de Paz, e ele questionava-se sobre o que é que deveria falar no fórum. Eu disse que uma finura com o Prémio na Mola de Paz teria uma influência muito grande em tentar mobilizar os jovens e a depolação do CBLP para que a CBLP fosse afirmada como uma comunidade. Eu tenho visitado, de 15 dias de cada mês, estou em cada um dos países da CBLP, é maravilhoso, ou seja, encantador esta comunidade, mas ainda falta a cultura da comunidade, ou seja, ainda falta pensarmos todos em conjunto, porque todos em conjunto pudermos fazer coisas maravilhosas no espaço da CBLP. A CBLP está a fazer agora 20 anos, e é importante dar um novo rumo, e aproveito esta oportunidade para o Dr. Ramos Horta para que se coloque neste movimento que estamos a tentar fazer de tornar a CBLP uma potência, quem sabe a criança que não quer nível mundial, e temos uma iniciativa que vamos trazer amanhã, amanhã, não sábado, peço desculpa, em que nós, com a Conexão Lusófona, que é a outra organização que também está dentro da Confederação Municipal da CBLP, tal qual como a União dos Portadores, que vamos trazer 250 jovens da CBLP aqui a ver. A Conexão Lusófona mobiliza e tenta criar relações entre jovens da CBLP em todos os países, começando pelas universidades e pelas escolas, e conseguimos mobilizar cerca de 250 jovens, e aproveitar aqui a presença, que estamos desde um ponto técnico que veja, para tentar lançar a CBLP do Dr. Ramos Horta, isto não foi combinado, não foi articulado, se juntar este movimento, juntos conseguimos mobilizar os jovens por este espírito de comunidade, como é homem, sem nunca perder a sua identidade, o seu próprio país, mas começarmos a pensar juntos em um bloco, não desconfiar os uns dos outros, seja, partilharmos aquilo que cada um tem de bom, Portugal, o Brasil, com tecnologia, com o know-how, os outros países com recursos naturais, com mercado, com riqueza, penso que se todos pensarmos assim de um bloco, conseguimos ser mais fortes. E esta mensagem é preciso ser traçada para os jovens, temos ainda alguns estigmas, como diz o Presidente de São Lima, que a CBLP evolua de uma forma mais solida e mais rápida, mas como referência do Instituto do Dr. Ramos Horta, penso que se conseguimos pôr aqui um movimento sólido e consistente, conseguimos fazer isto de forma mais consistente. Muito obrigado pela presença do âmbito do Forno de Músculo de hoje, espero que todos desfrutem com a presença do Dr. Ramos Horta e que o sábado para terminarmos este grande evento, que toda a gente aproveitou bem o tempo que perdeu neste evento. Muito obrigado. Obrigado.